Nesse vídeo eu vou te mostrar como são e como funcionam os componentes internos de um DPS, na prática. Então se liga! Vamos então detalhar a parte interna do DPS. Esse aqui é um modelo da Clamper, um VCL Slim, de 275 volts, 20K. Basicamente o principal componente interno é um varistor. Como que funciona o varistor? Quando eu tenho a tensão baixa aplicada nos seus terminais ou sem tensão, ele tem uma resistência muito alta, tendendo ao infinito. À medida que essa tensão aqui nos terminais aumenta, eu tenho uma diminuição da resistência dele. O que vai fazer com que ele possibilite a passagem de uma corrente proveniente de um surto. Eu tenho o varistor de tamanhos e tipos variados. Por exemplo, esse aqui é de um VCL de 45K. Todas as vezes que o DPS atuar, eu preciso trocar? Não necessariamente. Nós temos a indicação aqui, ó, de serviço. Ele tem essa indicação verde, mostrando que ele está em perfeito funcionamento. Ele pode atuar várias vezes, drenar várias vezes a corrente do surto e ainda continuar em funcionamento. Porém, ao final da vida útil, ele pode romper essa parte aqui, que é a parte do fusível dele. Ele pode romper no final da vida útil ou, por exemplo, se for mal dimensionado. E aí, o que vai acontecer? Eu tenho uma mola, que está aqui no fundo, que está pressionando, empurrando essa parte plástica aqui para cima. Quem está limitando essa parte plástica? O fusível. Ele não deixando essa parte movimentar, eu tenho a indicação verde. Se ela se romper, essa parte plástica vai fazer esse tipo de movimento. E aí, a indicação, que é essa lâmina de papel, que nesse momento agora está na posição verde, vai fazer esse movimento. Ela vai andar juntamente com essa parte plástica e vai fazer esse movimento aqui. Então, eu vou ter a indicação de fora de serviço, a indicação vermelha. Nesse caso, o DPS deve ser trocado. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos aplicar uma tensão alta nos terminais do DPS para ver o rompimento. Nós vamos simular o final de vida útil ou um DPS mal dimensionado. Vai ver o rompimento do fusível e vocês vão poder acompanhar o funcionamento e a indicação de fora de serviço. Então, agora, vou ligar em 3, 2, 1. Esse foi mais um vídeo da nossa série sobre DPS. Até a próxima.